Qual a receita para o sucesso? Diz aí, as meninas do Está em Futsal vão começar a colocar isso à prova agora, nessa semana. É que vai começar a temporada de 2024 e logo com uma competição muito importante, a Supercopa, que vai ser disputada lá em Campo Grande e que vale vaga para Libertadores da América. As luzes da temporada vão começar a ser acesas para o Está em Futsal. Depois de dois meses de treinos na pré-temporada, as meninas do Está em estreia estreiam nesta semana na primeira e uma das mais importantes competições do ano, a Supercopa, que dá ao time campeão a vaga na Libertadores desse ano. É desde janeiro, desde que a gente começou a pré-temporada focada nessa competição. Então acredito que realmente o segredo é o nosso trabalho aqui de área. No elenco da equipe, poucas novidades. A diretoria conseguiu manter quase todas as atletas da última temporada e ainda trouxe reforços pontuais, como a goleira Bianca Castanharo, da Seleção Brasileira, e que retorna à equipe depois de dois anos jogando na Itália. Eu tenho a sensação de que eu voltei para uma casa minha que eu não fechei a porta, né? Além disso, jogadoras que estavam machucadas já se recuperaram. Como é o caso da Michi, que acompanhou tudo do lado de fora da quadra. Eu estava assistindo ali na arquibancada, passei muito nervoso e estou muito feliz de poder continuar, iniciar a temporada com o time e poder ajudar no que eu puder dentro de quadra. Você com certeza já ouviu aquela famosa frase, chegar no topo é difícil, mas se manter aqui em cima é ainda mais. Essa é uma máxima que se renova ano após ano no esporte. E no futsal não é diferente. E esse será justamente o desafio do Stey em 2024. Reconquistar tudo o que o time já ganhou no ano passado. E olha que não foi pouca coisa. Em 2023, o Stey chegou a seis finais e conquistou seis troféus. Entre eles, o de campeão da Liga e da Libertadores da América. Isso é difícil, né? Isso é o diferencial das equipes vencedoras. É manter, é estar o tempo todo com esse pensamento vencedor. Então a gente, mas a gente procura conversar, a gente procura estar bem maduro, né? Como eu falei, é um grupo maduro. E a gente sabe da responsabilidade que é se manter no topo. Mas a gente leva isso com uma certa tranquilidade para que a gente possa continuar, né? Não colocar isso como uma pressão, né? Tentar entrar em quadra leve e para conquistar de novo, né? E repetir os feitos do ano passado. No ano todo, foram 46 vitórias em 55 partidas. 86% de aproveitamento. Repetir tudo isso, claro, não será tarefa fácil. Afinal, mais do que nunca, todas as adversárias querem desbancar o Stein, que será o time a ser batido. Nossos adversários sempre querem tirar uma lacinha da gente, né? Mas é o que eu falei, né? A gente vai com tudo e vai em busca dessa competição que a gente sabe que é muito importante para a gente. Mas para quem se acostumou a fazer dos títulos uma rotina nos últimos três anos, não tem combustível melhor do que a fome para continuar vencendo. O maior desafio é continuar fazendo com que esse grupo tenha essa fome, né? Tipo, não fique de barriga cheia. Por isso foi importante também o período de férias maiores para esvaziar um pouquinho, né? Relaxar a mente, né? Esvaziar a barriga que terminou cheia e voltar com a mente positiva, né? Com a mente forte e com a barriga vazia para a gente entender que o ano é muito difícil. Começando com essa Supercopa aí. E a gente tem tudo para nos manter. Respeitar, o principal é ser humilde, né? Entender que aquilo lá que conquistou já foi, é história. Prometer resultado não tem como. Eu posso prometer de olhos fechados é que esse grupo aqui vai se dedicar ao máximo, não vai deixar, vai se doar por essa camisa, vai deixar sempre no mínimo 100% dentro da quadra, né? E o que vai acontecer no final a gente não pode prever.